Fala galerinha, show! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua semana, seu final de mês, seu início do próximo mês, próxima semana já inicia o mês, então desde já Deus abençoe seu mês. Tudo de bom? Agradecer aqui por você estar sempre aqui no vídeo, está sempre comentando, está sempre deixando seu like, já pedi novamente isso, reforçar para você deixar seu like aí no vídeo, é importante para a gente, é importante para o canal. Você que não é inscrito e está aqui no vídeo, já se inscreva aí no canal, botão vermelho aí, ativa as notificações, fazendo isso, todo vídeo que a gente postar aqui no canal você vai ser notificado e não vai perder nada, certo? E seu like ajuda demais o nosso canal. Seu like vai, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, vai mandar para mais pessoas, e aí mais pessoas vai assistir, vai mandar para mais pessoas e assim o canal vai crescer, certo? E o canal crescendo é bom para todo mundo, beleza? Estou com algumas sugestões aí que não pude, ainda mais na medida do possível a gente vai trazendo aqui, certo? O vídeo de hoje é uma sugestão aí de uma seguidora, um seguidor, então a gente vai fazer um roteiro, vai catear umas ruas ali, beleza? Lá no posto que inaugurou recente aqui em Amargosa, certo? Então acompanha a gente e compartilha esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de família, beleza? Então é nóis, vamos lá! Saindo aqui de casa A rua que você conhecer aí, você deixa nos comentários aí, beleza? Sua sugestão você pode deixar aí, tá certo? Pegamos a principal aí, aqui é uma BA, por aqui. Para quem não sabe, né? Que liga Amargosa a Brejões, só que só até aqui que tá bom, né? Até ali embaixo, descendo ali a faculdade. O restante, dali até Brejões tá... Situação... Lamentável... É tanto que toda vez que eu vou pra lá pra Roça, né? Que é Itachama... É... Dá vontade... Não dá nem vontade de... Tanto que eu tenho ali até que ir numa oficina pra dar uma apertada no carro... Andando nessa buraqueira tem que... Apertar os parafusos que folga... Bate, bate... Não tem parafuso que... Nem borracha que... Segure... Aí bate borracha com borracha, quando vê... Como a borracha tá no ferro, né? Não tem parafusos nem 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 parafus nem parafus nem parafus nem parafus nem parafus nem parafus, nem parafus 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 nem paraf Vamos lá. Só abriu hoje, inicio até, né, o tempo parecia que ia ser chuvoso, mas só abriu, mostrou ar da graça, dia lindo. Aqui é a Praça dos Correios, quem sabe aí. Muita gente aí, inscrito até me agradeceu, né, ontem. E aí, pelo canal, falou que é daqui, uma senhora, que é daqui, mas de Amargosa, mas tá em São Paulo. É, e aí, viu o canal, se inscreveu, acompanha sempre aí. Então, tá matando a saudade aí de Amargosa. Então, aí, relatos como esse, a gente fica feliz, né, é gratificante. É, porque esse é o objetivo aqui do canal, né. Por isso que é a importância de deixar o like, de se inscrever no canal, porque o canal vai, né, vai crescendo. A gente tem como, na medida que o canal vai crescendo, é, que nos dá, nos possibilita, me impossibilita de trazer mais vídeos aqui, é, então mais pessoas, que são muita, muita gente daqui que tá fora, é, vai passar a conhecer o canal, vai se identificar com o vídeo, vai se inscrever, é, e aí vai matar a saudade, né. Em um vídeo, pode ser que aquela pessoa esteja triste, acordou, né, amanheceu triste, com saudade daqui da cidade. Então, vi um vídeo ali, né, acalma o coração, fica, melhora mais o seu dia. Então, esse é o objetivo aqui do canal. As pessoas que não é daqui também, mas que acaba se identificando pela cidade, que é uma cidade acolhedora, acolhedora demais, Amargosa. Então, acaba vendo, gostando, se inscreve, e passa a conhecer a Amargosa, né. Então, por isso a importância de, né, é, a gente, o que eu quero é isso, é, mostrar, levar a Amargosa, não só a Amargosa, né, mas toda a região aqui, pra, pra onde for. Pra que o máximo de pessoas, veja. Tá certo? Tá certo? Chegando no Maracanã aqui, agora. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o Largo da Catiara, a Orla. Aqui é o Largo da Catiara. Vamos lá. Entrar à esquerda. Vamos lá. 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 Seguir aqui. Direto. Ali na frente é o ginásio. Vamos pegar direito ali do lado do ginásio. Vamos lá. 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 mais aqui a esquerda eu não sei o nome dessa rua aqui não me lembro o nome dessa rua a seguidora falou mas eu peço que eu não aqui a esquerda é a rua esburacada vamos pegar aqui direto e sair aqui sair lá na frente aqui e no praia já é bate pico vocês aí quem conhece vai me dizendo aqui porque aqui eu já não conheço só conheço como bate pico mas deixe nos comentários aí já vamos sair aqui na principal principal aqui está o posto de gasolina gasolina 599 é o preço da vou fazer a volta lá na frente é confesso que não tinha vindo aqui ainda ficou 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 bonito ficou show aqui aqui a esquerda aqui é Mutuípe vamos voltar para Marvosa aqui vai para Mutuípe é catitu o nome do posto então galera aqui pegando aqui como eu falei é o Bahira Mutuípe é voltando lá pegando vai para Santo Antônio sei lá em Santo Antônio o Bahira pega a direita antes de o Bahira tem é Mutuípe fica no meio assim a estrada toda tá boa tem alguns buracos no meio mas aqui a estrutura do posto aqui recém inaugurada posto 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 catu catitu tá aqui não posto é posto catitu posto catitu posto catitu pronto é isso melhor combustível da cidade aqui ó pode chegar abastecer tem dentistas aí preparados capacitados para isso beleza vem aqui pegar seu brinde vem aqui abastecer tem brinde é acabou mas tá chegando acabou mas chegar quer fazer uma chamada aí falar com o pessoal ah não tenho vocação para isso não aí vem a timidez vem a timidez né tá aí teu nome é Fernando 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 é teu gerente Bolsonaro é meu frentista ah frentista aí Fernando então qualquer coisa pode procurar aí Fernando vai ser todo servido ele garantiu pronto ele garantiu aqui um brinde né quem abastecer a partir de quanto um café ou uma água pode chegar aqui que tem um café vou tomar um cafezinho aqui agora quem abastecer a partir de quanto vai ter brinde qualquer valor já tem uma água aí qualquer valor você já ganha brinde então é isso ó só aqui no posto catitu então valeu valeu Fernando valeu então é isso pessoal é finalizando aqui o vídeo espero que vocês tenham gostado aí você que pediu aí que tenha gostado do vídeo que goste é já se inscreva aí no canal se não é inscrito deixe seu joinha ajuda demais nosso canal aciona o sino das notificações aí para ser notificado todo o vídeo que postar aqui no canal beleza então dito isso vamos para retornar retorno então vamos retornar tô aqui sozinho já posso tirar a máscara e sufoco é agradecer aí pelo pela parceria pela companhia de vocês olha olha um carretão ali linda olha linda linda viu aí é isso é agradecer a parceria é é vamos acompanhar aqui até ali beleza é me acompanhar até ali até mais na frente para não ir sozinho tá certo quebração por aqui soltar então a gente veio pelo por trás lá né aqui é bate-pico a rua confesso que eu não sei e a a seguidora aí que pediu falou a rua mas eu não lembro é deixe nos comentários aí minha querida meu querido você que sabe aí essa rua você que pediu esse vídeo beleza diz aí se você gostou é onde quer que a gente grave mais certo deixe seu comentário aí deixe sua sugestão que pode posso não demorar um pouquinho mas vou atender tá certo mostrar pra vocês onde entrou onde entramos vamos sair no mesmo lugar beleza beleza vem a carreta aí na frente que passou ali agora a gente lá nossa não sei se é por causa da cor mas eu achei linda essa alta demais toma aí foi aqui atrás ó entramos aqui até esqueci então foi aqui por aqui a gente finaliza também tá certo então esse foi um vídeo um giro por a margosa pelo centro aqui com a tiara beleza deixe sua sugestão aí seu comentário sua crítica seu elogio e é nóis